Olá, turma! Então, estamos de volta aqui para a gente falar da segunda videoaula, o segundo tema que a gente tem para trabalhar, que é a fisiologia do envelhecimento. Então, o que é a fisiologia? A fisiologia é um ramo da biologia dedicado à compreensão e ao funcionamento do nosso corpo. A gente já viu que o nosso corpo é formado por células, órgãos, sistemas. Então, a fisiologia vai ver o que é que cada célula faz, o que é que cada sistema faz. Então, ela é responsável por desvendar todos os processos físicos e químicos envolvidos na manutenção da vida. Então, como é que funciona? O envelhecimento é um processo, como a gente falou, normal, ele é contínuo, durante o qual ocorre um declínio progressivo de todos os processos fisiológicos. O que é declínio? Queda, né? Então, o que a nossa célula fazia, se eu tenho 70 anos, o que minhas células faziam quando eu tinha 40 anos, elas não são mais capazes de fazer com a mesma habilidade de hoje, com 70 anos, né? Então, isso é um declínio, elas não têm mais a mesma capacidade. Claro que elas mantêm sua função, né? A célula cardíaca vai fazer o coração contrair, né? Mas com um pouquinho mais de esforço, né? O que pode predispor a pessoa até ter problemas cardíacos, né? Essas modificações são influenciadas por fatores que a gente falou na aula passada, que pode ser genético, ambiental, pode ser a dieta, né? Estresse e vários outros fatores que podem alterar nesse processo de envelhecimento, tá? Mas é importante que a gente saiba diferenciar o envelhecimento natural de um envelhecimento com doenças, né? Geralmente, a população geral pensa que adoecer é sinônimo de envelhecer. Não, isso é errado, totalmente errado, tá bom? Uma coisa é a senescência e outra coisa é a senilidade. O que vem a ser senescência, gente? Senescência é o processo de envelhecimento natural, né? As nossas células vão diminuindo a sua função, algumas morrem e não são recompostas, restituídas como deveriam, né? Mas a gente envelhece naturalmente só com diminuição da função do nosso organismo, né? Agora, a senilidade é quando esse processo de envelhecimento, ele vem acompanhado de alguma patologia, de alguma doença. Aí sim a gente tem um envelhecimento patológico, tá bom? O envelhecimento não quer dizer adoecimento, de maneira nenhuma, tá bom? Inclusive, já foram mostrados casos de idosos de 80, 90, 100 anos com vida ativa, praticando atividade física, se alimentando bem, tá bom? Cuidando bem do seu corpo. Se você cuida bem do seu corpo, você vai colher coisas boas na sua saúde, né? Então, vamos entrar aqui na anatomia e fisiologia do sistema osteomuscular, né? Lembrando que o sistema osteomuscular, ele é formado por três sistemas, né? O muscular, como já está falando, o osso que é esquelético e a articulação que vai fazer a junção entre esses ossos, né? Então, o osso, ele é um tecido altamente vascularizado, né? Vivo e que tem constantes transformações. Inclusive, ele cresce, né? A gente percebe que de criança para adulto, o nosso osso cresce bastante, né? Ele é duro, né? Tem uma característica de dureza, que isso é que dá sustentação para o nosso corpo. Resistência e tem alta capacidade de regeneração, né? A gente percebe que quando quebra um osso do braço ou da perna, você faz a cirurgia, imobiliza e depois ele mesmo vai fazer esse processo de cicatrização, né? Então, ele pode se regenerar, né? Ok. Então, o que acontece com o envelhecimento fisiológico, o envelhecimento normal? Acontece um processo chamado osteopenia. Não confundam com osteoporose. Osteoporose é uma doença. Osteopenia é uma redução da massa óssea que ocorre naturalmente com o envelhecimento, tá bom? Então, durante as primeiras décadas de vida, ou seja, nos nossos primeiros 20 anos, né? A nossa massa óssea vai só aumentando, né? Por isso, nossas ossoas são mais resistentes à queda, né? À medida que a gente está mais novo. Só que, depois dessa década, né? Já começando lá para os 30 anos, o que é que acontece com a nossa massa óssea? Diminui. E o nosso osso, né? Que era preenchidinho com várias células, ele vai ficando com alguns espacinhos maiores. E esses espaços maiores é que vão dar espaço a essa doença, né? Perdão, essa modificação que é a osteopenia, tá? A partir daí, começa a ocorrer a perda progressiva dessa massa e, até então, né? Resulta numa osteopenia fisiológica. Fisiológica é o que é natural, tá bom? A partir dos 50 anos de idade, inicia-se uma atrofia óssea. Atrofia é diminuição, né? Então, atrofia óssea, ou seja, perda da massa óssea que pode facilitar fraturas, né? Pode, não significa que vai, né? Osteopenia fisiológica, né? Quando ela não é tratada ou quando a pessoa não tem uma alimentação adequada com atividades físicas, ela pode evoluir para uma situação que vai predispor uma pessoa a fraturas, como a osteoporose. Aí, agora sim, a gente entrou no processo de doença. Então, a gente já saiu do processo de senescência para a senilidade, quando a gente fala de osteoporose. As fraturas são muito perigosas em idosos, né? Uma vez que levam a imobilização prolongada devido à lenta reparação óssea. Como assim? Uma criança ou um jovem, quando ele tem uma fratura, digamos que ele tem um tempo mais ou menos de um mês para se recompor, né? Uma média. Um idoso, não. Ele pode passar três meses, seis meses imobilizado. Isso para ele é muito ruim, já vai prejudicar a circulação e vai trazer outros problemas, né? O imobilismo gera atrofia, né? Aderência, diminuição da amplitude do movimento das articulações, né? Dor, né? E tudo isso pode trazer outros problemas de saúde, né? Por isso que no idoso, um probleminha, ele pode gerar a vários outros, né? Olha aí como é que acontece com a coluna vertebral do idoso, né? Ocorre uma cifose natural, né? A gente vai ficando corcunda naturalmente. Por que que isso acontece? Porque as nossas vértebras, elas vão se desgastando. Vértebras são os ossinhos lá na coluna, né? Então, eles vão se desgastando e por isso vão diminuindo. Além disso, nosso disco intervertebral, que fica entre uma vértebra e outra, ele é basicamente feito de água. Lembram que no nosso corpo a água vai diminuindo quando a gente vai envelhecendo? Pois então, aonde tem água vai diminuindo também, que é os discos intervertebrais. Então, a vértebra diminuiu e o disco vertebral também, qual vai ser a tendência do nosso corpo? Diminuir a estatura, né? Então, a coluna vertebral tem a tendência, né, de se desgastar e diminuir na estatura a partir do envelhecimento, tá? As articulações, então as articulações, elas são feitas para promover o movimento. A gente sabe que a articulação é a junção entre os ossos, né? Elas tanto protegem o atrito entre o osso e o outro, como também elas permitem o desgastamento de um osso sobre o outro, tá? Então, ela precisa ser lubrificada, nutrida, para que ela possa ter a sua função. Coisa que diminui com o idoso, né? Então, por isso as articulações deles vão ficando mais enrijecidas, né? Você nota que ele tem maior dificuldade até de se movimentar, né? Ocorre também o envelhecimento das cartilagens, né? Que a cartilagem, ela fica bem no finalzinho do osso, também com a função de proteger, né? Do atrito entre o osso e o outro. Então, essas cartilagens vão se tornando mais endurecidas, mais fáceis até de gerar uma fratura. Por isso é comum surgir uma doença chamada osteoartrose. Muitas vezes, o desgaste entre as articulações evolui para osteoartrose, que é uma doença degenerativa, que atinge as articulações. Vocês devem ver aí uma foto com uma mão de uma pessoa estar com o aspecto deformado, né? Como se tivesse sofrido um acidente. Na verdade, aí é somente um processo de osteoartrose. As articulações, elas estão desgastadas, né? E aí, por causa disso, elas não têm a sua capacidade de manter o osso no local, alinhamento ósseo, e aí eles ficam assim, né? É como se tivessem desalinhados. Isso diminui a força do músculo, né? Isso aumenta a rigidez dos nossos movimentos, né? Então, por isso que às vezes a gente pega... Às vezes você vê que o idoso derruba muitas coisas, né? Por quê? Porque as articulações deles são mais rígidas. Então, o movimento que você faz de prensão, muito rápido, o idoso, ele não tem mais essa rapidez, as articulações dele, às vezes, nem deixam ele fechar direito a mão. Então, isso vai prejudicar, né? Então, já pensando nisso, a gente já tem que ter um cuidado maior, né? Músculos, né? A gente sabe que é por causa dos músculos que também nós nos movimentamos, com a sua contração e relaxamento, né? Porém, com o envelhecimento, os nossos músculos, eles vão atrofiando, né? Diminuindo o seu tamanho também, né? E diminuindo a sua elasticidade, né? Ó, essa diminuição do tecido muscular se inicia de maneira significativa por volta dos 50 anos e se potencializa como 60 anos, né? E a partir daí, a tendência é piorar no sentido da diminuição da amplitude dos movimentos, tá? O envelhecimento pode causar no sistema muscular no idoso diminuição do número, diminuição do tamanho das células musculares, diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo, diminuição da velocidade das contrações, né? Enquanto você contrai rapidamente, né? O músculo do idoso, ele já não responde da mesma maneira, não é que não responda, mas não com a mesma rapidez. Diminuição da elasticidade dos músculos, diminuição do conteúdo de água, assim como acontece no corpo todo, não é diferente no músculo, e diminuição da capacidade dos músculos, né? De se recompor, em caso haja algum procedimento, uma queda, um ferimento maior. Como consequência, o que é que a gente nota? O tamanho dos músculos diminui, a força muscular consequentemente vai diminuir, resistência muscular, então a pessoa que conseguia levantar um peso, né? De 50 quilos, ela já não consegue mais, né? Porque a sua resistência muscular está diminuída. Diminuição no controle, na rapidez dos movimentos, você nota que para caminhar, né? Imagine um idoso atravessando uma rua, você nota que os movimentos deles são mais lentes, por quê? Tanto pelos músculos que estão atrofiando, quanto pelas articulações, que já não estão deslizando tão bem uma entre a outra, né? Diminui o equilíbrio, ele tem mais facilidade de cair, diminui a flexibilidade, e assim pode ocorrer cãibras, dores nos músculos e lesões musculares, né? Então isso é muito ruim, a gente tem que estar prevenindo, né? Em vez de remediar. Aqui no final tem as nossas referências, que vocês podem estar utilizando e estudando em casa, para que a gente possa debater, assim que a gente tiver os encontros presenciais. Obrigada. 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 Obrigada.